Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhosamente, esplendorosamente, magnificamente, aleatório! Ai galera, tá quase! Vai aprender, é o primeiro vídeo, é o primeiro vídeo. Eu vou fazer, agora você segura que agora eu vou fazer eu. Tá bom, vamos lá. Vou ensinar a você. Galera, vamos ensinar para o catrar como é que faz? Vamos ver como é que faz. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Hoje estamos aqui com o nosso querido, novo funcionário, Catraca. E aí? Veio essa voz aí? Tá grossa, pô. Como é que é? Olha, no meu canal pode fazer uma vozinha mais fina. Ah, em sério? Aí, ó. Hum, boiola! Amiga! Galera, é o seguinte, vocês estão acompanhando os meus vídeos aí, viram que a gente está aqui no interior e que o Jonathan praticamente me deu de presente com a Traca. Editor, bota um lacinho na cabeça dele. Então, agora ele vai gravar comigo, porque assim, a Dani não quer mais gravar comigo, a sogra não quer gravar comigo, o Jonathan não tem tempo de gravar comigo, eu não tenho ninguém para gravar comigo. Sobrou eu. Sobrou você. E eu ganhei de presente, então vamos aproveitar, né? Aos pouquinhos ele vai aprendendo, vai se adaptando a esse canal totalmente aleatório e vai ver que nada faz sentido aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente começa falando de uma coisa, parte para outra e assim, enfim. Vamos lá. É o seguinte, Catraca. O Jonathan, não me deixa subir na casinha da arte. Galera, olha lá a casinha da arte. Vou mostrar para vocês como é que está lindo. Olha lá. A luzinha lá, está vendo aquelas luzinhas? Ela está extremamente iluminada. Ela está muito linda. Só que eu não posso subir lá, porque é o clube do Bolinha. Mulher está proibido. Ai, amiga. Não que eu seja uma mulher, porque é por causa do meu peso, calma aí. Entendeu? É por causa do meu peso. E ele não quer me deixar subir. Ele disse que só vai me deixar subir na hora que for testar o elevador, né? Que vai lá que despenca, né? Aí. Aí, né? E aí? Quer tentar subir? Então, eu queria que você me ajudasse nessa. Ai, os mosquitos estão me comendo. Ai, eu estou só o pó da rabiola. Gente, é o seguinte. Pensei numa ideia. Me ajuda a convencer o Jonathan a me deixar subir lá em cima. Entendeu? Aí eu vou chegar lá e vou cantar a bola. Amor, deixa eu subir. Ele não vai dizer não. Aí você vai dizer assim. Ô, mano. Facilita aí. Tua mulher, entendeu? Ô. Faz uma grava. A minha voz não é assim. Não sei pra que você... Não, mas pode... Vou dar um apoio. Entendeu? E aí vamos ver se ele vai liberar. Se ele continuar sendo marrento, nós vamos aprontar. O que nós vamos fazer? Eu já te conto. Primeiro vamos lá tentar. Vamos ver se vai dar certo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá recém que tá vindo de lá, ó. Tô testando uma lanterna. Não sei se vai dar pra aparecer, gente, porque eu tô gravando de noite. Meu celular não é muito bom de noite, mas é bom ao mesmo tempo. É uma Hero 12, né? Uma Hero 12, né, galera? Sabe que é Hero 12, né? Sabia que eu chamo meu celular de Hero 12? Por quê? A minha câmera é uma Hero 12. É uma câmera, um celular de Hero 12. Ó o buraco, meu amor de Deus. Ó, gente, ele tá vindo. Eu vou virar a câmera pra vocês verem que ele tá chegando. Olha lá, ele tá chegando lá na casinha, né? Já vim ver que vai dar melhor. A minha ajuda, catraca. Eu vou fazer um comer não. Me ajuda a convencer. Ele tá assim que não sabe pra mim. Oi, amor. Oi. E aí, patrão? Tá testando as lanternas? Tá fazendo com catraca, hein? Ele tá me ajudando a gravar, você não me deu ele de presente? Só comer, né, pô? Ó, irmão. Eu vou fazer o quê? Estou prestado a sua ajuda aqui, na luz. E aí? Então... Tô com a patroa, você é o patroa. É? Tá me ajudando? Só que a gente veio aqui pra... Porque eu queria falar um negócio com você. O que você quer falar? Faz tempo que eu tô pedindo uma coisa pra você e você não tá deixando. Pra falar. Não. Subir? Subi lá em cima? É. Me deixa subir lá em cima. Falei pra você que daí se cai o elevador, eu despenco. De lá você fica viúvo. Ai! Meu Deus, quase que eu caio no buraco. Não, é sério, né, ô catraca. Tem noção, né, mano? Como é que ela vai subindo aquela escadinha ali, ó? E se cair. Deixa eu ver só um pedaço aí, né? Deixa eu ver. Depois tiver concretizado, o elevador sobe. Agora não, mano. A gente tem que ter responsabilidade um pouco, cara. Não, eu sei disso, mas, pô, ela tá querendo subir. Pô, é o que eu vou dar. Não é pra subir. Amor, deixa eu subir. Desculpa, mas eu tenho que fazer, né, mano? Eu quero tanto ver. Aquele dia eu subi super rápido lá. Eu não consegui ver nada. Tava cheio de gente. Ó, pai, chama ele aí. O que é que você ligue todo mundo? Eu tô ajudando a patroa aqui, pô. Ô, amor. Eu não posso fazer nada. Já falei. Tá falado. Oi, amigo. Oi. Convence ele a deixar eu subir aí. Eu tô de elevador, sim. Olha aí, ó. Vocês querem que eu despenque com a sua de elevador? O elevador vai ser bem mais seguro. Aham. De seguro de eu cair e me matar, né? Eu não boto fênis nesse elevador. Ô, qual é isso, amigo? Libera aí, pai. Qual é? Infelizmente, não sei como. Ô. Ô, catraca, ô, catraca, ô, catraca. Pega a escada. Tira a escada ali. Deixa eles pés lá em cima. Vai, vai, vai. Catraca. Ele não vai brigar. Vai, catraca. Ele não vai ver. Vai, catraca. Seja rápido, catraca. Vai, 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 vai. Tira, tira, catraca. Deixa ele sem a escada. Deixa ele sem a escada. Não. Tinha a escada, catraca. Pode tirar. Não, pode tirar. Vai ficar presa aí em cima agora. Vai dormir aí. Não quer deixar eu subir? Não quer deixar eu subir? Não quer deixar eu subir? Ela vai ficar presa aí em cima agora. Daí você não sai mais. Mano, sou um mero funcionário. Agora desce no elevador. Ah, eu não posso subir porque eu não tenho elevador. Então fica aí em cima. Olha que atraca. Votinho, que atraca. Votinho, que atraca. Ah, eles presos lá em cima, catraca. Deixa os bonitos lá, ó. Vou dar um rolê. Vou dar um rolê de ranger. Não posso, cara. Estou seguindo as ordens da patroa, mano. Vou lá dar um. Vou lá dar um rolê de ranger. Vou lá para a cidade. Você vai se ver comigo, mano. Não, calma aí. Eu não tenho culpa. Eu sou... Eu sou só um, hein. Ô, calma aí, gente. Calma aí. Estou só seguindo ordens aqui. Vai se ver comigo, velho. Calma. Amor, você me deu de presente. Ele está seguindo ordens. Entenda? Você não quer facilitar. Mas aí é com elas. Eu estou só seguindo as ordens aqui. Aí, ó. Mas agora vocês estão... Eu não tenho de presente para eu. Não tive nenhum... Estão aqui, mano. Se loscou. Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Vai voltar. Não, ô, Johnny. Vai voltar. Não, não. Pera aí. Ô, amor. Também não vale. Ô, amor. Também não vale isso aí. Catraca. Ô, Catraca. Não escuta ele. Ele está te chantageando. Pera aí. É conversa dele. Pelo amor de Deus. Catraca é... Não, bota... Ô, Catraca, por favor. Por favor, Catraca. Pelo amor de Deus. Eu não quero voltar. Ô, amor. Não. Amor, fale que é brincadeira. Não, Catraca. Não bote lá. Ai, Catraca, não bota. Ele vai descer. Pelo amor de Deus. Não, Catraca. Ele está brincando, Catraca. Não, ô. Não, amor. Não, amor. Fique. Vai cair da escada. Está toda torta. Amor do céu. Ô, Catraca, tu também... Meu Deus. Ai, meu Deus, amor. Como assim? Como? Desce, amor. Deixa eu socorrer você. Ai. Então desce, desce. Deixa eu socorrer você. Desce. Desce, amor. Rápido. Deixa eu socorrer você. Eu não queria te machucar. Eu não queria te machucar. Ai, amor. Eu não queria te machucar. Ah. Ô, Catraca. Não era para colocar a escada aí também. Deixa eu ver. Amor, me perdoa. Eu não queria machucar você. Era só um susto. Ai, amor. Ai, amor. Não perdoou, não. Olha ali, ó. Saltou sangue já. Não saltou, não. O que você arrastou? Caralho, amor. Vocês são... Ah, meu amor. Ai, sério. Não pega aí. Me perdoa. Desculpa. Ah, amor. Não perdoou. Não me perdoou. Não me perdoou, cara. Não me perdoou, não. Ô, Catraca. Vai pretear sua unha. Vai pretear sua unha aqui. Me dá um dedo novo. Perdoa. A massagem vai ficar tranquilo. A massagem vai ficar tranquilo. A massagem vai ficar tranquilo. A massagem vai ficar tranquilo, rapaz. Calma aí, pô. Ó, Catraca. Tu também nem vai botar a escada direito. Vamos lá que eu vou cuidar de você. Ah, amorzinho. Catraca, tá louco. Bota ele de volta na jaula. Bota ele de volta na jaula. Desce, amigo. Prende ele. Ah, amor. Desculpa. Eu não queria machucar você. Nossa, cara. Tá azar bem a hora que eu desci prendendo a escada. Não, mas não vai cair a unha, não, amor. Você não, ele descolou. Não, não descolou, não. Estou te falando que ele descolou, pô? Essa unha que vai pretear vai cair. Juro por Deus. Tá muito lido. Vamos ali que eu vou cuidar de você de novo. Nossa, que merda. Ah, desculpa. Desculpa nada, meu. Amorzinho, foi sem querer. Tem ninguém que faz nada sem querer. Não, amor, você nunca deixou subir lá. Tem que estar com esses peitos pra descender aí. Pode tampar isso aí. Ô, amor. Você vai ficar mostrando aí. Tá, vamos lá que eu vou cuidar de você, tá, moço? Aí, galera, eu tentei fazer um negócio e não deu certo. E ainda machuquei o Will e ele. Termina meu vídeo pra mim, então. Vou terminar nada. Eu achei que o meu dedo... Por favor. Caso que ele trabalhe, fica incomodando. Ó, eu só queria subir na casinha, meu amor. Ai, arruma a dor. Não, é pra arrumar. É pra puxar pra cima. Eu só queria arrumar. Ai, que boa. Não, eu não vou tentar mais subir lá, então. Toda vez que eu tento subir lá da mão. Espera o terminal, o elevador, meu. Tu não escuta. Fica fazendo besteira aí. Não lembra que fica com carinha de choro igual de bicho? Espera o terminal, o elevador, cara. Tô trabalhando até meia-noite, já, todo dia, ó. É só esperar, pô. Terminar esse elevador. Não, a culpa não foi minha. Foi com a TAC que botou a escada errada. Eu vou lá pegar os negócios pra cuidar de você. Eu lasquei mais uma vez, né? Eu não faço cagada. Né? Só. Até a mulher da cagada. Vai lá pra louça. Mulher da cagada. Mulher da cagada. Mulher da cagada. Amor. Ô, Jonathan, manda lá pra louça. Não come e fica aí gravando. Não lava nem a louça. Ai, que violência. Credo. Vou cuidar do seu dedo. Isso aí, galera. Se não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações. E vai continuar me acompanhando, me ferrando aí sempre, né? Nossa. Merecido. É, cuidadinho aqui, né? Merecido. Merecido.